Um dia vamos fazer uma festa aqui pertinho da gente ali na superaria do Campo do Monte e pronto, saímos de casa como todos os dias normais, toca de baixo instrumentos, eu meto o bombo, não reparei, nem ninguém reparou, metero-me na caixa e seguimos a viagem, mirados à terra, quando chegámos à terra, veio o tico arrimar, vamos ver major Pigazinha, logo era logo ao início da pega, vamos lá, espera aí que vamos só tratar já dos instrumentos, apertar os instrumentos e já aí vamos, eu tenho que arrimar, eu tiro o bombo, eu tiro a caixa e o meu velho muito atento a olhar para o carro, então ia gaita, até eu não trouxe a gaita, até vocês não viram que eu não trouxe a gaita, e agora, então agora lá tem o Manel do cargar outra vez e buscar a gaita a casa, que é quase queira que eu faço, lá tive eles ficaram a mamar o giro Piguinha, lá veio os cravos do Manel para buscar a gaita do velho, que ele esqueceu-se de ser gaita a casa, hahaha, vamos para uma festa bem olímpica de uma velha, e é gaita. Transcrição e Legendas Pedro Negri